O que eu estou fazendo em São Paulo, mais precisamente, no Sambódromo do IMB. Já sabe? Roda a vinheta que eu vou te mostrar. Fala corredores, tudo bem? Estamos em São Paulo. Eu vim aqui só para isso, mais precisamente, na pista do Sambódromo do IMB. Você sabe o que é isso? Não é carnaval, hoje é janeiro ainda. Ai, meus amigos, vim fazer o que aqui? Hoje vai rolar um duelo, o duelo Salcone. Eu e mais nove pessoas, apenas dez pessoas, teremos o prazer de conhecer dois lançamentos da Salcone. Inclusive, vai ser o meu primeiro contato com a Salcone. Eu não conheço a marca, ela não apareceu no nosso canal ainda, mas agora vai, hein? Dois modelos, o Endorphin Pro e o Endorphin Speed. Será que são tênis espetaculares? É, meus amigos, o bicho vai pegar. Então, fica ligado que a partir de agora vai rolar tudo sobre esse desafio, esse duelo, na verdade. E tudo sobre os dois modelos de lançamento da Salcone no Brasil a partir de agora. E vai ser aqui, ó. E olha quem veio comigo. Saudades, Caíra, tudo bem? Preparada? Vem ver a São Paulo. Muito obrigado pela acolhida, que eu estou na sua casa, né? Já vou embora já já, só vim aqui pra isso. E aí, já são boas muito aqui? Não. Bora correr aqui, correr aqui a gente já correu. Vamos correr, então vamos ver o que vai rolar, então, a partir de agora. Vamos embora. Oh, que sorte, quando eu fiz, eu fiz os dois, né? Ah, é um lado só? Eu fiz dois também. Um tá de boa, pode escolher o lado. Ah, bicho. Isso, não é verdade, mano. Isso vai ver que daqui é. Isso, só sai uma lágrima, tá tudo bem. Uau. Depois de fazer o teste, ó, todo mundo tá aqui. Quem não fez ainda vai fazer. O meu tá aqui, ó. A pontagem, entendeu? Vamos torcer pra dar tudo certo. Enquanto isso, ó, mais um pra fazer, ó. Ó, o espelho tá chato. É gostoso? Pô, velho. Ela cutuca com vontade, mano. Tá na nuca, né? É, veio aqui, ó, na hipófise. Na hipófise. Karina, foi gostoso? Foi, foi bom pra você? Nossa senhora, velho, lindo. E aí, ó, a hipófise. E aí, ó. Música Então é o seguinte, o que vai rolar aqui, né? Aqui serão cinco duelos do século. Então assim, vou já falar os sorteados aqui do duelo. O primeiro, né? O primeiro duelo, ele vai vir comigo, tá? Ali para a largada. Ah, a largada, Cezinha. Onde é a largada? Bom, eu tava falando, eu acho que foi com o Edu. O Edu falou, né? Serão com 400 metros, sabe? Falou até na parte técnica. Legal. É isso mesmo, ó. Viram comigo lá fora. Então lá na extremidade onde fica o DJ, que a gente tava tentando se comunicar com ele, é a largada. Tá? E aí assim, como é que vai ser dividido isso aí, né? É, 400 metros, é isso mesmo. 400 metros. Como é que vai ser dividido? Tem uma faixa amarela, então fica um lado, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Beleza? E aí vão correr lá na chegada, tem uma faixa. E aí chegando o primeiro ali, lembrando que não tem essa premiação para o primeiro e o segundo. A corrida, o duelo, é literalmente para que vocês coloquem ali a prova, né? Os tênis que foram apresentados para vocês, tanto o pró quanto o speech. Fechado? Posso fazer o sorteio dos duelos? Tranquilo para vocês? Pode ser? Então assim, ó, vai por essa ordem, tá? Por essa ordem. O primeiro duelo será entre Tio Michael e Kay. Você falou o segundo duelo? Edu e Karina! Terceiro duelo será entre Silvio Boia e Gustavo! Jesus do céu! É o que eu falei com você, né? O quarto duelo será entre Monique Agnes e Marcão! E esse último... Não, 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 lógico que não é, eu não tô lembrando. Puts, a última ficou não importante, pelo amor de Deus, é um baita duelo. Vale que vai, Guinello! Vamos embora! Vamos mostrar então de pertinho os dois modelos? Esse é o Endorphin Pro, que é o modelo com placa de carbono. E esse é o Speed. Com placa de nylon. O detalhe da placa de carbono, que ela vem em toda essa parte preta do tênis, ó. É a placa de carbono. E essa parte azul é a espuma espetacular da Salcone. Pra melhorar o amortecimento, inclusive. E esse modelo com placa de carbono, ele tem até 88% de retorno de energia. Tem noção? Tem noção? Aqui, ó. Nesse ponto, ele tem a tecnologia Speed Roll, que é de impulsão. Uma função de catapulta te joga pra frente. A mesma coisa também tem no modelo Speed. Só que o Speed, ele não tem placa de carbono. Ele tem placa de nylon. Aqui também, ó. Mesma coisa. Também tem a tecnologia Speed Roll. Ele também tem essa super espuma, só que nesse caso aqui é branca. E a placa é toda essa parte, onde está essa parte preta aqui, só que é de nylon, tá? A Salcone informa que esse modelo pretinho aqui, no caso o Speed, seria pra treinos, enquanto o Endorphin Pro seria pra prova, pra porradaria. Olha como ele é leve. Olha, leve. Mas o Speed também não é tão pesado assim não, tá? A vantagem do Speed é que ele é, ó, tá vendo? Flexível. Enquanto o Endorphin Pro não é. Certo? Em breve, então, o review no nosso canal e os dois tênis eu vou fazer um vídeo de primeiras impressões. Aguardem, certo? Bem, enquanto vai lá se posicionando o Kay e o Maicon, vai aí você mesmo? Com certeza? Assim foi determinado pelo destino. O destino quis assim. A galera lá, o Brunão e o Vlad e o Jesse aqui não iam acreditar, né? Foi armado, não é possível. Dez pessoas, podia enfrentar qualquer um, vai ser eu e o Silvio, caralho. Sacanagem. Tudo bem. Pode ser muito feio, vou perder de muito, mas... Não vai nada. Fala. Eu já treinei hoje, ó, que era desculpa. A gente combinou. A gente combinou. A gente ficou com o link ao viagem aí, a gente trabalha aqui no Rio de Janeiro. Mano a bomba de Endorphin Pro, tá vendo aí? Mano a bomba de Endorphin Pro, tá vendo aí? Mano a bomba de placa de carbono, que é um negócio absurdo. Vamos logo pro caceta, velho. Vamos usar o melhor. E vamos tirar onda dos caras aí, que vai rolar também. O Michael vai tomar um pau do Key agora, que vai até dó. Vai ficar muito feio, vamos ver. Antes de eu apanhar, vamos ver o outro apanhar. Tá, falar aqui uma coisa aqui. O melhor duelo que vai rolar é o último. É o último, que é a Havan contra a Vale aí, velho. O bicho vai pegar. E eu tenho uma torcida muito foda aqui. Aqui. Cinco, quatro, três, dois, um. Ative! É o Noel em Endorphin Pro. E passar a próxima missão, querida. O que é a missão? O que é a missão, querida? O que é a missão? O que é a missão? O que é a missão? Duelo em Endorphin Salton e volta para a regressiva de cinco, quatro, três, dois, um. E é o segundo duelo dessa lanche. Os melhores duelos do século. Duelo em Endorphin Salton. Duelo em Endorphin Salton e volta para a regressiva de cinco, quatro, três, dois, um. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos! Vamos, vamos. Como vai lá, amor? Vamos embora! Falta pouco! Gustavo agora! Na liderança! Vai correr! Foda! Aí sim! Bora Marcão! Bora! Vai correr por isso, cara! Bora Marcão! Final! Final! Quis o destino que o duelo final fosse o mais aguardado! Exato! Quem será que vem no final aí? Posso falar? Pode! Cara, é o duelo da noite na verdade! Porque na verdade é o duelo real! Nós fizemos só para eliminar! Se a gente fosse pensar em todo mundo que está aqui O pau mais legal que ia ter de ver Era a Valerie Mello contra a Van Yellow E vai ser agora? As corredoras excelentes, cara E a gente perderia das duas Todos nós! Todos nós! Então vamos ficar aqui na gente chegada para ver quem vai levar Quem vai levar, cara! Vai passar e vai cruzar o disco final Atenção! Vai cruzar o disco final! Atenção! 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 Agora vai arrolar o disco final do mundo! Vamos embora! Agora vai arrolar o disco final do mundo! Vamos embora! Fico! Quatro! Três! Dois! Um! Amor! E ela vai! E ela vai! Vivo! Papá! Tá vivo? Viva! Depois de 834 tiros, é tiro foto, é mais um, não acaba nunca, a gente acha que terminou, mas terminou ainda não, na verdade tem mais de 5 tiros ainda que eles separaram para a gente, é bom o tênis, bom o tênis, por enquanto 400 metros aqui está aprovado, vivos, vivos, feliz, é muito bom o evento né cara, vamos de novo meu irmão, com ela não vou não, a gente liga também, e aí, como é que foi essa primeira experiência com tênis com plástico de carbono? O que você achou? Você é muito rápida, a diferença realmente né, para quem é rápido faz muita diferença, ela não faz força para correr, é bonito de ver, você vê que a corrida assim, uma bela passada, uma passada bonita para caramba cara, não tem assim, não tem muito braço, não tem muita perna, ela corre em mear, que detalhe hein, 42 anos, não, esse negócio de idade esquece, não existe não, eu acho que eu sou o mais velho dessa turma, não, mas amei o tênis, eu nunca nem coloquei um tênis assim no meu pé, então para mim é... Aproveitar enquanto está branquinho, tá, já pisei numa poça ali, branquinho Viva, viva, estou vivo, todo mundo ficou na expectativa do duelo final, gente, mas ó, deu 3 e 15 de pênis os 400 metros, foi o melhor tempo de todos os duelos, com certeza, 3 e 15 está bom né, a Val arrebentou, se eu fiz 3 e 15, a Val fez 3 com certeza, vocês duas me deram muito bem, obrigada, parabéns, e boa viagem, bom resultado, valeu E aí, como é que foi a sua primeira experiência com tênis de placa de carbono? Mano, massa hein, curti, quem disse que gordinho... Você não quer parar de correr, por quê? Porque essa é gostoso mano, eu curti, deixa eu curtir, deixa eu ser feliz Tá bom, eu quero ver se sambar aqui, porque é que lugar de sambar Será que para sambar o tênis de placa é bom? A van que é boa de sambar, não é só boa não, gente Samba aí Ó Maníocos por corrida, saudade cara Olha ele aí, o cara mais sumido do Brasil, que é isso cara, vocês moram muito longe E aí, tem pouco que a gente não te vê, tem pouco que eu não vejo ninguém daquela turma bacana, não tem Expo mais Saudade hein Saudade, vamos acabar logo com esse vírus aí para a gente poder voltar e fazer aquela bagunça Abagunçar, abraçar a galera, todo mundo ir lá no ponte fazer aquele encontro lá de sempre Mas logo logo vai estar todo mundo junto aí Deus quiser, curtiu? Pô, com certeza né, olha o clima que está aqui ó Eu trouxe o frescor para cá, porque o Luan do Rio estava quente pra caramba Pô, o clima legal, o tênis bacana, esse clima aqui de correr nessa passarela aqui do samba, aqui de São Paulo, muito legal Tem samba no pé? Eu não tenho, mas o Marcel deve ter, o Marcel é pagodeiro, o Marcel é doidão Eu já não tenho, estou de boa Mas eu aqui para testar bem o tênis, dar um sprint aqui para sentir bem essa corrida Que a gente, parece que 400m é pouquinho, vem correr aqui nos 400m aqui no AMB Não é, não é, não é Não, 400m sozinho é uma coisa, você disputando com alguém é outra parada É outra parada, o negócio bem louco, mas foi bem legal para sentir essa placa de carbono aqui Todo mundo quis sentir ela, todo mundo pegou o Pro Que é um tênis bem bacana, bem leve, bem confortável, até para a gente mais pesado, deu tudo certo lá, conseguimos correr bem confortável Deu para terminar, o importante era completar, completamos, então está tudo certo Está tudo certo, um abraço para todos os amigos do Mania de Corrida Valeu Silvão, estamos juntos, em breve em todas as provas para o Brasil inteiro Se Deus quiser, você já conhecia o tênis? Eu já tinha visto há um ano atrás Só na Rune Event Mas eu não tinha corrido com ele, só fiz na mão Quando eu tinha corrido eu só peguei na mão e falei, meu, tem alguma coisa nesse tênis, hein Sensacional Mas na hora de correr agora eu vi a diferença Cara, muito legal, e o legal desse tênis aqui, comparado com outros modelos que eu percebi É que dá para você andar assim, né, os outros modelos são muito estreitos, tênis de competição, muito apertado Você não consegue passear com um tênis de placa, né Exato, não dá, esse daqui dá para você ir para a prova, né Não tem que ficar assim, você ir para a prova, tem que chegar lá e trocar Sim, eu estou achando que esse tênis aqui dá para você fazer os treinos também, né É, porque o treino é com outro modelo, né, que é isso que eles querem, né Sim, cara, e agora experimentar o outro, né, para sentir a diferença Porque na apresentação eles falaram que tem uma boa diferença O outro é nylon, né É, eu acho que a maioria das pessoas correu com o Pro, né, que é o de placa de carbono Todo mundo queria ver a placa de carbono, é óbvio Sim, vamos ver como é que é o Speed agora Mas valeu a experiência demais Legal E aí pessoal, tá, espero que tenham gostado do vídeo Vocês viram aí o lançamento dos dois modelos da Salcone O Endorphin Pro e o Endorphin Speed Nós fizemos aqui essa brincadeira, vários tiros, várias fotos Mas o mais interessante desse momento da pandemia é a gente poder se reencontrar Mesmo num evento super restrito, apenas 10 pessoas, num local que não tem ninguém Fizemos até teste, como vocês viram aí, antes de começar tudo Para ter o mínimo de risco possível Mas acho que valeu muito a experiência, estar aqui em São Paulo só para poder acompanhar esse lançamento Foi uma honra Muito obrigado a Netshoes e a Salcone pelo convite A Milk também E meus amigos, em breve tem um review completo no nosso canal Com todos os detalhes dos dois modelos Realmente eles vêm para brigar Principalmente o modelo com placa de carbono Olha, muito confortável E o negócio é sinistro Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha com os amigos Compartilha com um amigo, um amigo que gosta de novidade Está de olho nos novos calçados de 2021 Ó, oportunidade de conhecer em primeira mão Dá aquela moral para a gente Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse Eu vim só para isso aqui em São Paulo Para mostrar para vocês em primeira mão Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem, você é notificado Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo Acompanhe também nas mídias sociais No Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é Programa com a metragem sempre com cá Usa a nossa hashtag, programa com a metragem Tudo junto Para poder acompanhar as suas postagens lá no Instagram Seus treinos, dá aquela incentivada E até o próximo vídeo, até a próxima oportunidade Valeu! E aí E aí E aí E aí